Paragasulimus 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 Enfermado Paragasulimus 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 Turiste de Chindros Estava gastronom E' nata una nuova storia Ecco Non è vero che Il puremo si può Non ci può più innamorare Ma se vuole la persona giusta E poi un'altra volta si ritorna ad emozionare Quindi Viva l'amore E vive i sentimenti quelli veri não aqueles brutos, aqueles perita porque um verdadeiro querida é capaz de se tornar uma canção como se fosse a primeira vez não não lhe contar que mais quarta passidade a sua vida morando na mudança quando eu me bate os braços, eu me bateu essa é uma liga, eu ouvi a mão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL